Calço no calcanhar para agachar? Pois é, né? Tem... às vezes a gente encontra aí algumas pessoas colocando calço no calcanhar para algumas justificativas, mas nós temos que fazer primeiro uma separação importante. Quando eu falo aqui do agachamento, estou falando aqui agachamento, treino de força, padrão de movimento. Eu estou pouco me lixando para a grupo muscular, se vai melhorar a ativação, se vai dar ênfase no músculo X ou Y. Eu estou pouco me lixando. Aqui é treinamento de força, é padrão de movimento, é fazer o agachamento ficar mais forte. E aí os músculos que te forem responsáveis por fazer o movimento acontecer, no caso agachamento, eles vão melhorar. Que façam o teu trabalho. Então, só esse adendo aqui, só essa definição muito importante, essa separação, né? Separar... dá-lhe o que é de César e o que é de Cristo, né? E, vamos lá, né? O que o calço... Calço que algumas pessoas colocam manilhas também embaixo dos calcanhares faz com a mecânica do movimento? Uma coisa que vocês já devem ter observado, várias situações, principalmente quando eu falo análise de exercícios, Eu sempre menciono uma frase, que quando nós alteramos um detalhe da mecânica do movimento, nós acabamos alterando tudo. E não é diferente com a aplicação do calço. O que vai acontecer? Quando eu coloco o calço no calcanhar, você vai fazer uma flexão plantar. O seu calcanhar vai estar mais elevado, nós teremos uma flexão plantar já ali no movimento. O que isso vai fazer? Vai fazer com que sua tíbia, ela se anteriorize mais. Fazendo com que sua tíbia, ela se anteriorize mais, o joelho vai ter que dobrar mais. Então, um ângulo mais fechado do joelho. Sempre quando tem um ângulo mais fechado no joelho, o que acontece? O quadril fica com o ângulo mais aberto. Até porque, por causa dessa mudança, o tronco vai ter que ficar mais vertical para poder acomodar a barra ali em cima do meio do pé, onde sempre deve estar. Então, só essa questão do calço já altera toda a mecânica do movimento. Fazendo o tronco ficar mais vertical, anteriorizar mais o joelho, flexionar mais o joelho, deixar o ângulo do quadril mais aberto. Isso faz com que algumas coisas aconteçam. Como, por exemplo, reduzir a ativação dos músculos iscotibiais, que são extremamente importantes no agachamento. Muito se fala do glúteo, dos quadríceps, até de adutor, panturrilha, mas pouco se fala dos iscotibiais. E, principalmente, no agachamento barra baixa, um dos músculos mais importantes desse movimento. Por causa que ele vai ter, digamos assim, uma tripla função, quanto faz regularmente. É ajudar a ancorar o ângulo das costas, impedir que a ativa seja anteriorizada excessivamente, ajudando o ligamento cruzado. Porque uma das funções do ligamento cruzado é justamente impedir que a ativa seja anteriorizada excessivamente. Então, com a ajuda dos iscotibiais, você dá ali um equilíbrio para a articulação do joelho, e aí, então, você estressa menos os ligamentos. E a terceira função é que, como você vai ter a maior tensão nos iscotibiais, vai te ajudar no efeito rebote, no impulso na subida, que é importante, é uma coisa natural do agachamento. Então, só com esse cálcio, você faz um monte de problemas aí, de alteração da mecânica do movimento. Muita gente justifica nessa questão de usar o cálcio por falta de flexibilidade nos iscotibiais. Provavelmente, não. Por que eu te falo isso? Por causa que os iscotibiais no agachamento vão funcionar isometricamente. Quando você está lá, em pé, acabou de tirar a barra de suporte, nesse momento, a região proximal dos iscotibiais, aquela que está ligada à pélvica, ela está encurtada. E a região distal, aquela que está ligada à tíbia, ela está alongada. Quando você desce, no agachamento, acontece o oposto. A região distal, ela começa a alongar. A região proximal, perdão, ela começa a alongar. A região distal, ela começa a encurtar. Por quê? O quadril vai flexionar e o joelho também vai flexionar. Então, e aí na volta é o oposto. Flexiona na porção proximal e alonga na porção distal. Ou seja, em todo o movimento, um agachamento feito com a técnica correta, os iscotibiais não vão alterar muito o seu comprimento. Então, eles vão agir mais de maneira isométrica. Então, não é, assim, essa questão de falta de flexibilidade nos iscotibiais, por isso que usam agachamento. É porque algumas pessoas, quando estão lá embaixo, elas rodam uma pélvica. Mas o problema não é os iscotibiais, mas sim a falta de controle nos eretores de coluna. Uma coisa que eu sempre falo aqui é que os iscotibiais e os eretores de coluna vivem ali uma guerra pelo controle da pélvica. Se os iscotibiais vencem, a pélvica roda, os eretores de coluna vão alongar e aí a coluna vai flexionar. E é isso que acontece, né, da pélvica rodar lá embaixo. Se os eretores de coluna rodam, os iscotibiais, a parte proximal vai ter que ceder e a pélvica se mantém na posição que ela tem que se manter. Então, no agachamento, nós temos que sempre fazer com que os eretores de coluna vençam essa guerra. E aí aquela questão que a gente precisa é desenvolver, como tá aí o próximo item, né, o controle sinestésico dos eretores de coluna. Porque muitas vezes o problema é esse, é a falta do controle. Então, assim, quando vai fazer o aquecimento, antes de fazer o agachamento, às vezes é interessante ali fazer alguns exercícios que enfatizem a contração dos eretores lombares da coluna. Para que quando você for fazer o agachamento, você esteja controlando um pouco melhor essa região. Para nós homens, né, que nós naturalmente nós temos um pouco mais de dificuldade, uma dica até que eu já falei aqui várias vezes, aquelas pessoas que têm algum problema para manter a coluna posição, homens, né, a coluna região lombar na posição neutra, durante o agachamento, aponta o seu órgão transportador de gametas, isso mesmo que tu tá pensando, entre os seus calcanhares. Isso ajuda a tu manter a coluna na posição neutra o tempo todo, a região lombar, né, que eu digo. As mulheres não têm muito para esse problema, porque as mulheres, desde que elas são acostumadas a empinar a bunda, que é o ato de empinar a bunda, é feito principalmente pelos eretores lombares da coluna. Então, ela já tem um bom controle motor sobre isso. Pode observar, dificilmente uma mulher vai ter esse problema de rodar a pelfe. Normalmente o problema vai ser outro. É exagerar demais a curvatura. E aí, isso é papo para um outro vídeo. O Nathan Quintino comentou aqui, né, cara, fazer good morning ajudou demais na qualidade do meu agachamento. Realmente ele ajuda principalmente na questão de controle, né, da lombar. Ajuda também glúteo, psicotibiais e tudo mais. É um ótimo exercício. Ajuda tanto o agachamento quanto o deadlift, por diferentes razões. Ótimo acessório. É um dos meus favoritos também para agachamento. Próximo item. Dependendo, assim, as pessoas que têm um pouco de dificuldade, né, de agachar profundamente, às vezes essa dica que está aí, rotacionar um pouco mais os pés para fora e talvez afastar um pouquinho. Não é fazer só, né, não. Só afastar um pouquinho mais. Ajuda a ter uma melhor profundidade, sem precisar colocar esse calço, sem precisar adulterar tanto a mecânica do movimento. Então, o cálcio é inútil. Mas aí tem esse último item que vocês estão vendo aí, que é, e as sapatilhas de LPO, halterofilismo e powerlifting, né, que são umas sapatilhas com um calcinho. Aí nós temos que olhar. O halterofilismo nós temos arranco e arremesso. E aí, se a gente observar o arremesso, por exemplo, nós temos a primeira parte dele, né, segunda, vamos dizer assim, né, depois da primeira parte da puxada, tracionamos o peso, até que os deltóides, né, e aí temos a fase de amortecimento, que é um agachamento frontal, né. O que eu falei, né, que colocando um calço vai fazer com que o tronco não fique mais vestical. Então, para o arremesso não é mais útil o atleta ficar com o tronco mais vestical para poder amortecer melhor essa barra? Então, e também no arranco. O arranco, o atleta fica aqui. Se o atleta fica com o tronco mais ereto, com o tronco mais vestical, é melhor do que se ele está com o solado mais baixo e aí ele tem que forçar muito a articulação do ombro. Então, nesse caso, é mais útil. E no powerlifting, vai acabar, né, permitindo uma leve redução da amplitude de movimento e também essa questão de poder jogar o... a tíbia é um pouco mais para frente, flexiona mais o joelho, ajuda naqueles atletas que competem com faixas de joelho. Já fiz até vídeo aqui, onde eu falo, né, do mecanismo das faixas de joelho, o efeito ergogênico que elas têm na mecânica do movimento. E aí, né, dá esse saltinho aí e ajuda. Então, é isso aí. Então, pessoal, não precisa ficar usando calça no calcanhar não. Só esses pequenos ajustes aí de controlar melhor a pelve, os eletores lombares da coluna, né, talvez rotacionar um pouco mais, apontando o pé para fora e talvez afastar um pouquinho, já resolve. Não precisa de calço nenhum.